E hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, João Braz, ele é advogado e já está aí durante toda a semana fazendo esse trabalho de orientação aos produtores e atendendo alguns produtores. E nós resolvemos então conversar um pouco mais com ele para nós falarmos desse assunto, royalties. João, bom dia. Bom dia. Bom, primeiro detalhe, vamos falar assim, o que é mesmo o royalties? O royalties é, de uma maneira bem clara para o telespectador, é o direito que quem desenvolveu uma tecnologia, quem inventou alguma coisa que vai ser vendido por um determinado preço. Aí a pessoa vai colocar em cima do valor daquele produto um percentual que é reservado aos royalties do criador, ou seja, daquele que teve que fazer a pesquisa, que investiu seu tempo para pesquisar e para melhorar algum determinado produto. É um direito autoral de livro? Seria bem comparado, você lembrou bem, como se fosse o direito de um autor. Então, no caso, o direito dessa autoria, desse estudo científico é da Monsanto. Só que ela tem que reconhecer que venceu. Agora, foi feito aí, recentemente, a Monsanto entrou e falou que não, não vou cobrar mais, está tudo encerrado, todo mundo ficou feliz da vida. De repente, a Monsanto começa a vir com outra conversa. Nós até tivemos produtores aqui que disseram assim, claro, na hora que ninguém tinha soja para entregar, a Monsanto levantou a bandeira e falou que não ia cobrar mais. E, de repente, na hora que começa a aproximar a colheita, ela vem com um acordo que fez com o CNA, as federações. E, de repente, o que esse acordo não está batendo? Quando a gente pensou que estava tudo se resolvendo, como é que está esse acordo? Por que você se posiciona contra esse acordo? Esses processos, as federações ganharam, subiu para os tribunais superiores, foi para o Supremo. Dois votos já favoráveis, vários votos favoráveis, dos quais dois são recentes, foram publicados agora no último dia 8 de janeiro. E, onde os dois ministros entenderam o seguinte, a ação não pode ser uma ação coletiva, uma ação do sindicato. O direito já é existente, porque a patente se vence com 20 anos. Então, o que se pagou de royalties entre, na safra, 2010-2011, 2011-2012, esse dinheiro soma um montante de R$ 1,7 bilhão de reais. Onde o lucro da Monsanto, neste período, foi de R$ 2,8 bilhões de reais. E ela tem um capital aberto. Então, ela tem ações no mercado, na Bolsa de Nova York, no mercado comum europeu, no próprio Brasil, na Bovespa, no Rio de Janeiro. Então, essas ações dela podem sofrer algum desequilíbrio na medida que ela começa a perder ações. Então, o que ela propôs não foi um acordo. Ela redigiu um documento prometendo ao produtor, caso a RR2, que seria a segunda geração da transgeníase, o agricultor ou produtor rural, produtor de sórdia, teria um desconto de 5% do valor dos royalties. Os royalties são 9%, 5% de 9%, na realidade... Vai dar 0,45%. Vai dar 0,45%. Então, é um valor ínfimo que o produtor que hoje produz, por exemplo, em cima de 500 hectares, ou de 100 hectares, ou de 1.000 hectares, ele teria que fazer o plantio com esse desconto durante 40 anos, sem ter nenhum prejuízo, para poder recuperar o prejuízo que ele teve em dois anos, que foi o pagamento do indébito. Então, é uma coisa impensável. Não dá para abrir mão? Não, eu não abro mão de um direito que eu tenho. Agora, não adianta você ter o direito. Você tem que ter o direito, tem que procurar o caminho legal, que é o seu advogado de confiança, que estuda, que conhece aquela legislação, para entrar com o instrumento correto, para que ele possa obter sucesso. Ou seja, por uma precaução, os juízes, tanto de primeiro grau quanto nas instâncias superiores, eles estão dando as liminares, até o julgamento do mérito, e aconselhando aos ganhadores dessas liminares, aos vencedores, que depositem em juízo os valores concernentes aos royalties da safra 2012-2013, porque a Monsanto falou que não está cobrando em troca do passivo que ela tem. Mas, ao mesmo tempo, se você for ler, nesse acordo, o item 11, ela fala que, a partir do momento que o produtor está assinando aquele acordo, ele está abrindo mão de todos os seus direitos, de questionar todos os seus direitos, por via judicial, de uma forma arbitrária. É uma renúncia total dos direitos que ele tem. Ele está dando uma quitação para... Ele estaria dando uma quitação para Monsanto, num acordo unilateral, porque o agricultor, o produtor, ou a federação, a CNA, não foram convidadas para discutir esse acordo. Os representantes do produtor não foram convidados para participar do acordo. Eles também pegaram esse acordo e estão vendendo pelo preço que eles compraram. Tanto que participaram desse acordo com a Monsanto apenas representantes de 10 federações. Então, ele tem que, de imediato, o mais rápido possível, fazer o destrato desse acordo. Ou seja... Bem rapidinho aqui, porque o nosso tempo já está esgotado, como que ele vai proceder para fazer esse destrato, já que não está perdido? Ele vai procurar um advogado, um advogado com base legal, dentro do artigo 230 do Código Civil, em vigor, dentro do Código de Processo Civil, nos artigos 572 seguintes, e dentro do princípio da igualdade que é a nossa Constituição Federal, a nossa Carta Magna, Então, dentro desses três instrumentos, a Carta Magna, que é a Constituição, e as leis infraconstitucionais, darão todo o arcabouço jurídico para que seja cancelado este acordo unilateral, aonde premia o grande em desfavor do pequeno. Bom, eu quero agradecer a você. O assunto é muito gostoso. A gente poderia ficar aqui falando muito mais. Obrigado. Muito obrigada pela sua disposição em vir e trazer informação para o nosso produtor. Muito obrigado e um bom dia. Bom, certamente nós traremos aqui outras vezes e vamos falar desse assunto, porque nós estamos acompanhando já várias reuniões, todas as informações novas a gente tem procurado trazer. E para você, que não é de Jatai, de toda a região, a informação vale da mesma forma, seja Caia Pônia, Rio Verde, Catalão, Itumbiara, enfim, Perulândia, Mineiros, Acreuna, Santa Helena, toda a nossa região que está na sintonia, pode ficar bem atenta acompanhando aí. Essas informações estão válidas aqui em Jatai. A Associação dos Produtores de Grãos está aberta para te dar mais informações. Agora você confere a previsão do tempo. A Associação dos Produtores de Grãos está aberta para te dar mais informações.